Eliana finalmente quebra o silêncio sobre o caso Ana Hickman e faz revelação chocante sobre Alexandre Correia, o marido de Ana Hickman. Além disso, você ainda verá a entrevista na íntegra que Alexandre deu ao programa Fofocalizã. O homem voltou a mentir sobre a sua dívida milionária e mostrou a todos os telespectadores que não está tão arrependido assim do que fez. Pela primeira vez desde o ocorrido, Ana Hickman se manifestou nos seus stories do Instagram. A apresentadora chocou seus fãs ao revelar qual será a sua próxima atitude com o seu marido e deixou todos de boca aberta. E para saber o que é que Eliana disse sobre esse caso, é só ficar até o final do vídeo que você saberá de todos os detalhes. Alexandre Correia resolveu falar sobre o seu suposto divórcio com a apresentadora Ana Hickman. Em uma conversa por WhatsApp com o Léo Dias, dono do portal Léo Dias, foi vazada. E assim nós ficamos sabendo do teor dessa conversa e de quais são as expectativas de Alexandre Correia. Em mensagem enviada ao Léo Dias, Alexandre afirmou que a decisão de pôr o fim ao casamento de 25 anos está nas mãos de Ana Hickman e que apesar dele ter feito essa barbaridade com ela, ele segue sim apaixonado pela apresentadora. Sendo assim, Alexandre pretende continuar o seu casamento e revela que isso só não vai acontecer se a própria apresentadora não quiser. Como você pode ver aí na tela, os prints comprovam o teor dessa conversa. Na oportunidade, o Léo Dias pergunta se Alexandre pode falar onde está se ele vai prestar depoimento à polícia. Alexandre responde. Não, Léo, irei à polícia quando me convocarem. Aí sim, vou lá e narro os fatos. Fecha aspas. Léo Dias também pergunta se os dois vão se divorciar. Alexandre responde. Só a Ana pode responder. Ana é meu grande amor há 25 anos. Meu amor eterno. Mas sobre o divórcio, só ela, meu irmão. Nesse momento, Léo Dias mandou uma mensagem um tanto quanto longa, mas ele apagou antes de vazar a conversa. Alexandre respondeu essa mensagem misteriosa de Léo Dias dizendo. Abre aspas. Léo, cada um no seu quadrado. Você é totalmente acessado. A imprensa se nutre do que você publica. Fecha aspas. Aí nós vemos claramente que Alexandre não quer falar, com medo de isso tomar uma repercussão ainda maior. Léo Dias também não revelou qual foi o teor dessa mensagem que ele mesmo ocultou. Horas mais tarde, a equipe de reportagem do Fofocalizando conseguiu localizar Alexandre Correia, que estava, entre aspas, desaparecido, durante todos esses dias. Ninguém sabia onde Alexandre estava, onde ele estava ficando, porque teoricamente estava se escondendo. Mas a equipe de reportagem do Fofocalizando programa do SBT conseguiu encontrar Alexandre Correia na cidade de São Paulo. O até então marido da apresentadora Ana Hickman resolveu topar falar abertamente sobre o ocorrido no final de semana, onde ele admite ter agredido Ana Hickman. Na reportagem, o empresário pegou muitas pessoas desprevenidas, de surpresa, pela sua fala um tanto quanto estranha e polêmica. Na entrevista, Alexandre disse estar com o coração completamente dilacerado e afirmou não ter medo de sair de casa após esse escândalo ganhar uma grande projeção em todo o Brasil. Você vai acompanhar agora o exato trecho em que Alexandre dá a sua declaração. Está aí impedido do que aconteceu? Lógico, pelo amor de Deus. Estou dilacerado. Tem sentido medo de sair na rua, medo de sair de casa? Medo? Isso. Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre. Como vocês puderam ver aí no vídeo, Alexandre citou o seu câncer que ele teve alguns anos atrás. Alexandre estava casado com Ana Hickman. A apresentadora cuidou do seu marido fielmente. Esteve ao lado dele em todos os momentos. Os fãs da apresentadora lembram que quando Alexandre estava à beira de perder a sua vida, era Ana Hickman quem estava lá, ao lado dele. E por isso essa grande revolta. Como uma espécie de ingratidão. Fique agora com a matéria completa que o Fofocalizando disponibilizou na tarde dessa quarta-feira, dia 15 de novembro. E depois me diga, o que você achou? Na tela a reportagem com Alexandre Corrêa. Pode rodar, por favor. Arrependimento após agredir a apresentadora. Lógico, pelo amor de Deus. Estou dilacerado. Medo após a grande repercussão nacional do caso. Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada na vida. Nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre. Só isso. A investigação da polícia. Eu não sei como funciona. Eu não tenho ideia de como funciona isso. Eu acho que a delegada, acho que ela vai me chamar para falar, né? Acho que em algum momento ela vai me convocar formalmente. Eu acho que deve ter esse rito processual aí. Contato após a agressão e o boletim de ocorrência. Não. Não teve? Não. Processos e dívidas acumuladas. Não, isso não procede. Isso está completamente sem verídico. Entendi. Agressão à apresentadora Ana Hickman. O motivo da briga com a Ana tem a ver com a situação financeira de vocês? Que ela contou com o filho? Não. Não? Tem a ver com o quê? Você pode contar com o filho? O que espera daqui para frente? Não sei. Não sei. Não suficiente todo o problema. Magou a gente demais, né? É muita maldade junta. É muita vontade de destruir o próximo, né? Mas a gente fica impotente, porque nós somos uma formiga perto da imprensa, né? Ainda mais eu. Se ainda fosse a Ana, tudo bem. Mas eu, quem sou eu na fila do povo, né? Um ser humano comum, como é que eu vou ficar aí me defendendo, né? Vocês aqui estão me dando voz. Eu digo, essa história de processo e de dívida, isso é absolutamente fantasioso. Sobre o meu arrependimento, não é nem arrependimento, Danilo. É um sentimento que eu nem sei que existia, sabe? É um buraco que fica no peito da gente. Alexandre, ontem a gente conversou com a Mel, que é um hamburista que trabalhou com... Ah, não, por favor. Por favor, por favor. Não, não, não. Lunática. Lunática. Pega a minha voz e compara com a voz daquele... Não, por favor. Lunática. Lunática. Não está querendo surfar a onda, não. Por favor. Aí não. Aí já... Pelo amor... Aí não. Por favor. Aí não dá. Não, me entendi. Minha inteligência não dá para isso. Desculpa. Após essa fala polêmica de Alexandre Correia, logo os internautas começaram a comentar sobre a declaração e sobre o que ele disse. Os internautas ressaltaram que Alexandre deu uma espécie de risada no meio da conversa. O jornal Extra publicou algumas falas de alguns internautas. Uma delas foi... Abre aspas. É nítido que ele não se arrepende do que fez. Fecha aspas. Já outro internauta disse... Abre aspas. Só consigo reparar na risada de deboche. Fecha aspas. E por aí vai, muitas pessoas perceberam que Alexandre talvez não esteja tão arrependido quanto ele diz estar e quanto ele deveria estar. Mas Alexandre ainda segue afirmando que ama sim Ana Hickman e que só não fica com ela se a apresentadora não quiser. E em instantes eu vou contar pra você o que Eliana disse sobre o caso. A apresentadora do SBT resolveu falar e não poupou palavras sobre o caso. Tenho certeza que você vai ficar bastante chocado ao descobrir o que a loira das tardes de domingo do SBT disse sobre tudo isso. Mas me diz aí, o que você acha sobre tudo isso? Após as conversas vazadas com Léo Dias e também essa declaração polêmica alfofocalizando de Alexandre, Ana Hickman resolveu finalmente aparecer nas suas redes sociais. A apresentadora que estava assumida desde o ocorrido resolveu se manifestar. A moça está visivelmente abatida e ainda diz que é muito difícil falar sobre tudo isso. Diz que ainda é muito difícil entender tudo o que está acontecendo. Fique agora com os stories que Ana Hickman postou em seu perfil lá no Instagram. A moça realmente foi uma guerreira. Obrigado. No vídeo feito pela apresentadora, nós pudemos notar que ela fala muito a respeito do seu filho, que vai lutar por ele, que quer protegê-lo. Mas também podemos perceber que, no final de sua fala, Ana Hickman diz que vai lutar pelos seus negócios, dando a entender que tudo que foi vazado e noticiado pelas imprensas, pelos veículos de comunicação, são verdadeiros todas as dívidas que Alexandre fez no nome da apresentadora. Sendo assim, nós esperamos que Ana Hickman consiga, logo mais, estar de volta no lugar mais alto, de onde ela nunca deveria ter saído e também resolver todas essas situações. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre a declaração de Ana Hickman. Você também achou que ela está abatida? Ou você achou que ela já está bem melhor, pronta para seguir em frente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler a opinião de todos vocês. Após essa manifestação nas suas redes sociais, Ana Hickman recebeu o apoio de vários e vários famosos que prestaram solidariedade à apresentadora. Porém, no meio de tudo isso, uma fala em específico chamou a atenção dos fãs de Ana Hickman. A apresentadora do SBT, Eliana, perdeu a linha e resolveu falar tudo. A apresentadora do SBT resolveu comentar sobre tudo o que está acontecendo com Ana Hickman, surpreendendo a muitos. Ela deixou um comentário na publicação de Ana Hickman, dizendo Ana Hickman, faz tempo que não nos falamos, mas você já venceu tudo isso. Um filho quer uma mãe feliz, então voa e siga sua estrada por você e por seu pequeno. Lhe desejo coragem e sabedoria. Já deu certo. Eliana ainda comentou um emoji de coração para mostrar que está do lado de Ana Hickman. Me diz aqui, você esperava que Eliana iria prestar a sua solidariedade para Ana Hickman? Você também se surpreendeu ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu confesso para vocês que não esperava que a Eliana iria dizer essas lindas palavras para a apresentadora do Hoje em Dia. Mas antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. E você ficará por dentro das novidades à vida dos famosos. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!